Salve a terra de ricas florestas, Vem com nada ao sol do Equador. Tente-se, vende-te, vende-feira e festas, Do progresso, da paz e do amor. Salve a terra de ricas florestas, Vem com nada ao sol do Equador. Ó Pará, com a família sem fim, Junto no sol, com velho e com forte, Juntaremos de flores que eu creio, Do Brasil, sentidela no monte. O Pará tem pressa, quer ver a vida melhorar, Quer ver já, já de voltar, já, já de voltar. O Pará tem pressa, quer ver a vida melhorar, Quer ver já, já de voltar, já, já de voltar. Quer ver a nossa terra, ser feliz e avançar, Quer ver já, já de voltar, já, já de voltar. Quer ver a nossa terra, ser feliz e avançar, Quer ver já, já de voltar, já, já de voltar. Já de, já, de, já, de, já, de, já, O Pará quer energia, quer emprego, quer mudar, Quer já, quer já, já de, já, de, já, de, já, de, já, Quer quem trabalha para a vida melhorar Já deixei, já deixei, já deixei, já deixei Já decidi o meu voto, decidi quem vai voltar Voltar, já está, já deixei, já deixei, já deixei Trabalho de verdade para a vida melhorar Já deixei de poder e chileira Preferimos mil vezes a morte Salve a terra de rios gigantes Amazônia, princesa, noção O mundo em si são encantos vibrantes Desde a ilustra, a budeza, padrão Salve a terra de rios gigantes Faz muito tempo que o Pará tem esperança E agora tem confiança Que a mudança vai chegar Com Ana Júlia no governo Vai ter mais educação Mais emprego e mais saúde Segurança e produção É por isso que a gente Decidiu que quer mudar Vai votar numa guerreira E o Pará vai melhorar O Pará vai ter mudança Vai de treze pra ganhar Ana Júlia é o povo No governo do Pará O Pará vai ter mudança Vai de treze pra ganhar Vai Ana Júlia é o povo No governo do Pará Polo Alô, 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 alô Já tem mita aí Tá chegando aí 45 O alô, 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 alô Já tem mito e volto O meu Pará vai voltar a crescer Alô, 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 alô Já tem mita aí Tá chegando aí 45 Alô, 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 alô Já tem mito e volto O meu Pará vai voltar a crescer O povo tá cansado, não aguenta mais decepção Chega de embromação, chega de enganação O povo quer respeito, quer governo, quer educação E quer saúde bom, e quer habitação O povo já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, já 45 já, 45 O povo já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, já O meu parabéns é de novo O povo já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, já 45 já, 45 O povo já tem, já tem, já tem, já tem, já Já tem, já tem, já Chegou, chegou, chegou o novo É 15, é 15 Para governar com todos É 15, é 15, é 15 Agora é o de governador, vamos lá meu para É o dirigente da gente É 15, é 15 Com ele vai ser diferente É 15, é 15, é 15 Ele sabe ouvir as pessoas para mudar Parou, parou, parou O meu para parou Parou, parou, parou O meu para parou Parou, parou, parou É o de pra mudar É 15 Vamos mudar o para Chegou, chegou, chegou o novo É 15, é 15 Para governar com o povo É 15, é 15, é 15 Agora é o de governador, vamos lá meu para É o de regente da gente É 15, é 15 Com ele vai ser diferente É 15, é 15, é 15 Ele sabe ouvir as pessoas para Pode acreditar Levante esse olhar Vinte anos já cansou Agora a esperança está no ar Vem cá Vem cá Mano Bora dar esse recado Vem com a gente pra ser feliz É mudança e é pra já Quem o povo quer, ninguém segura Daqui pra frente É o de presente Cuidando da gente É o de presente Meu governador Daqui pra frente É o de presente Cuidando da gente É o de presente Meu governador Ponto o carimbó Preparo o sairé Retumba a marujada Canto o siriá Faz aceso o meu lumbu Toca a guitarra E mostra o marambiré Quando o povo quer Você sabe como é É povo pororó Quer que nem maré É força do destino Ninguém pode segurar É o de governando Meu parar Alô, Belém, Analim, Deu A Castanhão, Abadetuba Viva Bragança, Bebe Escapa, Neymar Abra, Mirai, Taituba Redesão, Paragô, Minas Marabá, Parauá Tebas, Cametá Tu, Curuí e Santarém Todo um avisaê Avisaô De novo é o 15 É o Alde governador Avisaê Avisaô De novo é o 15 É o Alde governador É o Alde governador É o Alde governador 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 Aqui quem manda é o povo É o Ter de novo É o Ter de novo É o Ter de novo Aqui quem manda é o povo É o Ter de novo É o Ter de novo É o Ter de novo Alô, Melri Tá presente Digite quinze, aperte a tecla e confirma Titi Welder por parar, seguir em frente Avisa ê, avisa ô De novo é o quinze, é o Welder Governador Aqui quem manda é o povo É o ter de novo Aqui quem manda é o povo É o ter de novo É o ter de novo